A saga do brecado continua, hein? Vamos ver o que vai virar, rapaziada Mais um motor que chegou Mais um parado Mais um pra ficar parado Mais um Ai, uai, foda é foda Já não te manda corrida Quando manda, te manda duas por onze Mas rapaz, igual a de Você é doido, moço Ó, uma AK, outra AK Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó Eu tive até um print, ó, eu tô aqui Uma aqui, outra lá, depois eu tenho que voltar pra cá de novo Pra fazer o que, né? Fazer o que? Se rejeitar é pior Já sabe, né? Rejeitou Breca, então, fazer o que? Bora aceitar, né, rapaziada? E aí, fude Decide, ou solta-me breca Não tô te entendendo Bom, o único jeito vai ser fazer o que? Parar agora as duas horas, ó E voltar das quatro Até as vinte e duas, né? Não vai ter jeito não fazer o que? O dia hoje tá roça Roça, roça, roça Aí, ó Falta sete minutos pra acabar meu agendamento Duas corridas, vinte reais E o mais ruim ainda é que a taxa nem virou, né, mano? Virou de algumas pessoas A minha continua do mesmo jeito, ó Não virou nada ainda Esperar virar pra ver se melhora, né? Ah, então bora parar agora Pra dar a almoçadinha, né? Almoçar, descansar Voltar às quatro horas e até às dez, né? Pra ver o que a gente consegue fazer, né? Aí, aí, fude Decide, ou solta a breca Desse jeito não dá, pô Na moral